Em um ato simbólico, autoridades municipais fizeram o plantio de mudas de maracujá e café, dando pontapé inicial nos preparativos para a Grand Expo Norte e o primeiro Brasil Papaya Fest, que serão realizados no município entre os dias 16 e 19 de maio. O plantio aconteceu nesta tarde no Parque de Exposições de Linhares. Nas imagens, você confere como será a estrutura que nos próximos dias começa a ser preparada para o evento. A primeira Grand Expo Norte será realizada pelo Sindicato Rural de Linhares e a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Brapex, e vai reunir 32 municípios da região e seis estados do país para discussões técnicas sobre as atividades agropecuárias, exposições de novas tecnologias no campo, a movimentação de negócios rurais e a integração de setores econômicos, cafeicultura, fruticultura, pecuária e todos os setores do agronegócio estarão envolvidos na principal feira técnica e de negócios do Norte Capixaba. Bom, além das pessoas poderem conferir o que eu vou falar para você, mas é um grande aceito da população linhares que está esperando isso há uns 18 anos, né? Nós teremos uma feira agropecuária, ela estará todos os segmentos envolvidos, né? Qual que você imaginar da agricultura estará envolvida? Exemplo, alguma coisa da região de expressão, a agricultura, a apicultura, a questão de ovina, vamos ter aqui acho que mais de 100 animais expostos aqui para vendas, vamos ter leilão de gado leiteiro, de gado de corte, vamos ter búfalos, vamos ter cavalo com arte de milha, vamos ter mangalaga, quer dizer, inúmeros. Vamos ter a questão do mel, o segmento é completo, as riquezas na floresta, esse pavilhão vai estar completo com seringueira, com palmito, com cacau, com apicultura em geral dentro, quer dizer, a diversificação vai estar completa no segmento agropecuária. E por que a escolha do município de Linhares para sediar o evento esse ano? Olha, isso é uma questão de trabalho, claro que criou alguns ciúmes ao sul e tal, né? Mas aí Linhares centraliza geograficamente a aglomeração mais fácil da região norte, então é Linhares e mais 34 municípios que faz parte desse grupo. Então Linhares vai ser a cidade anfitriã, é o ponto de encontro, os outros serão nossos convidados, nós estaremos aqui para recebê-los na melhor condição possível, da maneira mais agradável possível que nós possamos. E Linhares está passando por um momento ímpar no estado, né? Um momento diferencial em todo o segmento, seja ele agrícola, seja ele industrial. E Linhares está hoje despontando como poucas cidades no Brasil, está acontecendo para todos que sabem disso da nossa região. A Abrapex irá trazer o Brasil Papaya Fest, o primeiro festival nacional do mamão, evento paralelo à Grand Expo Norte, que envolverá toda a cadeia produtiva do mamão, desde pesquisas, produção de sementes, passando pelo plantio até exportação. Serão realizadas atividades técnicas, institucionais, exposições de máquinas, equipamentos e serviços voltados para o setor, além de ações sociais e promocionais direcionadas para o produtor de mamão. O primeiro Brasil Papaya Fest é um evento promovido pela Abrapex, que é a nossa associação dos produtores e exportadores de papaya, né? E é um evento ligado diretamente à cultura do mamão. Nós vamos tratar dentro deste evento vários assuntos técnicos, alguns debates técnicos, algumas palestras, minicursos, tudo ligado diretamente ao setor produtivo de mamão. Eu acho que é uma grande oportunidade, tanto para os produtores desta fruta, quanto para os consumidores também, integrar todo o setor para que a gente possa debater mais sobre os assuntos. Para o prefeito de Linhares, o evento será uma forma de divulgar as potencialidades do município. Sem dúvida que tem muita gente de fora que não conhece o que é Linhares, principalmente na área de água. Nós temos muitas águas que no Brasil, acho que é o primeiro lugar, se chama Linhares. E as pessoas vendo o que nós temos aqui para mostrar, vai só trazer benefício, outras pessoas vão querer investir aqui, que é que Linhares, na agricultura, é pioneiro, produz. E sem água não se faz nada, não se faz nada. E eu tenho certeza que com essa demonstração, que nós vamos mostrar o que nós temos aqui, só vai agregar valores no nosso município.